O governo federal organizou no dia 29 de novembro o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O evento contou com a participação de Geraldo Alckmin, presidente em exercício e Márcio França, ministro do empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte. O encontro abordou, entre outros temas, a desburocratização, a inovação tecnológica, o crédito e o financiamento, visando fortalecer o setor que é crucial para a economia do país. É a primeira vez que nesse Fórum recebe um presidente da República. Na sua função é um privilégio para as pessoas e um sinal de incentivo a todos eles que participam do Fórum há tanto tempo. Breves palavras, é a primeira reunião que eu também estou presente. Como os senhores sabem, o presidente da República, um pouquinho depois do meio do ano, nos chamou, a mim e ao presidente Alckmin. O presidente Lula, já há tempos ele falava sobre isso, sobre a necessidade de termos um ministério específico para essa pasta. Alguns amigos da luta mais antiga aqui, como o Cury, do CIMP, enfim, acompanharam isso. O presidente, desde o tempo que o Paulo Okamoto presidia o SEBRAE, tinha vontade de que esse assunto fosse elevado ao patamar de ministério. Mas, quis o destino que por uma circunstância momentânea lá de congresso, ele então fizesse essa convocação para que nós então montássemos de novo um ministério. É muito difícil, eu diria que é todo o governo federal, criou regras, aliás, todos os governos, regras de proteção e de fiscalização. E quando você está com o orçamento andando no meio de um ano, no meio de um exercício, toda montagem é sempre muito mais difícil. Porque quando você monta no começo do ano, todo mundo ainda está se encontrando. Quando você monta no meio do ano, é como se você chegasse numa festa, onde todo mundo já está animado e você ainda não está animado. Então, aquele ambiente assim que você quer buscar um espaço, enfim. Mas, ele pediu ao amigo, presidente Alckmin, que ajudasse. Claro que já era um assunto que ele tratava lá dentro do Ministério da Indústria e Comércio e ficou mais fácil. Mas, para dizer o seguinte aos senhores, normalmente, quando você cria um ministério, o objetivo é dar um foco especial, dar uma atenção especial para determinado assunto. Aqui na Esplanada, nós temos uma tradição, inclusive a ordem de sentar dos ministros é exatamente igual à ordem da criação dos ministérios. Portanto, por isso que fica primeiro o da justiça e das relações exteriores, se sentam ao lado do presidente Lula, porque são os ministérios mais antigos. Então, existe uma ordem, como se fosse nas Forças Armadas, da precedência do tempo. E é evidente que, se só existiam dois ministérios antigamente, justiça e relações exteriores, portanto, a cada momento da etapa do Brasil, que foram surgindo demandas mais específicas, aí foram se criando novos ministérios. Saúde, educação, que hoje parece meio óbvio. Mas, há anos atrás, não era óbvio. Como agora, pareceu óbvio você tratar de meio ambiente numa pasta separada. Antigamente não era tão óbvio assim, agora é óbvio. E assim a cada instante. O presidente, de alguma forma, todos os... Quem já gerenciou coisas públicas, quem administrou, sabe que essa sensibilidade de perceber as coisas antecipadamente é, talvez, a principal qualidade de um gestor. Antecipadamente, verificar o que está acontecendo na sociedade e que merece um destaque mais atento do poder. E o presidente comentou comigo, olha, Márcio, nós fizemos aí, lá para trás, essa história do MEI, fizemos o simples, porque foram leis do tempo dele, que ele mesmo emanou, mas nós criamos com uma lógica. E hoje ganhou uma outra lógica, muito maior do que eu pensei que ia acontecer. Então, por diversos motivos, essas pessoas, elas existem, são 22,5 milhões de pessoas no Brasil, entre MEIs e pequenas e microempresas, e mais os tais 20 milhões, que eu chamo de nano, que são os nanoempreendedores, que na verdade, eles não estão nem na lista de ninguém. Então, somando, você tem 42 milhões e meio de pessoas. Mas só para lembrar que os 22 milhões e meio já representam 93% de todos os CNPJs do Brasil. Então, em qualquer comércio, de qualquer cidade que você entrar, praticamente tudo que você vê na rua funcionando é pequeno, micro e meio. Mas dificilmente você vê as grandes empresas, elas têm uma ou outra, mas normalmente elas são em menor tamanho. E aí, o que é que provocou o presidente a essa decisão? Porque ele nos disse, nós temos que cuidar dessas pessoas para o ano que vem, porque nós estamos na iminência de aprovar a reforma tributária, que pouca gente imaginava ser possível. E o Congresso, mais o presidente, mais o ministro Haddad, enfim, estão conseguindo desenrolar e a gente está aprovando uma reforma tributária. Agora, qual vai ser a proteção para esses pequenos, micro, meios, nessa reforma? Porque nós tínhamos legislações para aquela antiga, nós estamos mudando para uma nova. Nessa nova, outras regras surgirão. E é preciso que a gente tenha, portanto, algum lugar para abrir uma porta e reclamar e reivindicar, e aí a criação do ministério. Esse ministério foi criado pela insistência dos senhores, porque os senhores é que foram, da verdade, os resistentes ao longo dos anos de se manter num fórum, de se manter numa jornada, que era secundada por outros assuntos. O Brasil, quando a gente fala o Brasil, quem teria hoje no Congresso coragem de fazer qualquer coisa que alterasse uma regra ligada a qualquer setor do agro? Afinal, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Então, a força de um determinado assunto tem muito a ver com a sua força política. Se a força política é grande, naturalmente a força dos recursos, dos financiamentos, da atenção, passa a ser grande. Se a força é menor, aquilo fica... Todo mundo sabe que é importante, mas tem diversos assuntos importantes. Basta ver as condições de financiamento que nós temos hoje para os pequenos negócios agro do Brasil, para a agricultura familiar, por exemplo, as condições de juros que nós temos lá e as condições de juros que nós temos o empreendedor comum, que é também um grande gerador de emprego. Nós temos 70 e poucos por cento dos empregos do Brasil gerados por esse grupo de pessoas. Há um limite para o grande. O grande vai crescer, vai crescer, vai crescer, mas, numa certa hora, ele vai competir com outros grandes do mundo. E aí, a competição passa a ser numa coisa que a gente não tem tanto controle. Uma grande mineradora vai competir com outra grande mineradora da China. Um grande produtor de determinado assunto vai competir com outro produtor de outro lugar, e assim por diante, de proteína. Agora, o pequeno, o micro, o MEI, esse depende da gente. A gente, com eles, pode entrar naquilo que o presidente da República tem falado tanto na América do Sul, na América Central, no Caribe, na África, para fazer as nossas exportações crescerem. Eles representam um percentual mínimo de exportação que essas pessoas conseguem produzir. Porque a gente sabe que tudo isso é complicado. Não é todo mundo que tem acesso. É difícil. As pessoas, por vezes, mesmo as coisas mais simples que a gente cria, como nós criamos o portal do MEI, que as pessoas têm acesso e podem fazer lá as suas inscrições. Eu estava recentemente aqui em Brasília, presidente, no apartamento onde eu moro aqui, e desci para ir para algum lugar, quando eu vi um rapaz que estava vendendo café da manhã na sua bicicleta. E parou o pessoal da polícia, da guarda aqui da cidade, e falou para ele que ele não podia fazer ali. Ele falou, mas eu posso, eu sou MEI, eu sou empreendedor. Aí, bom, mas como é que você se identifica como um empreendedor? Porque, para a cabeça lá do policial, ele era um vendedor ambulante e irregular. Agora, nós, no governo federal, nós dissemos que ele é um empreendedor. E como é que ele não pode vender se ele quiser vender? Então, nós precisamos identificar essas pessoas. Essas pessoas, lá para trás, ficou prometido que eles teriam uma identificação. Eles não têm identificação. Esses milhões de pessoas, elas não se identificam. Não custa nada para a gente identificar todo mundo. Criar pelo portal a possibilidade das pessoas fazerem leilão reverso de empréstimos. Os empréstimos, nós temos que centralizar a presidente Alckmin com o presidente Lula. Nós temos que centralizar essas forças todas do Brasil, porque o Banco do Brasil tem empréstimo. A Caixa tem. O BNDES tem. O Banco do Nordeste tem. Mas, sinceramente, qual é a pessoa mais humilde que tem acesso a ir lá no Banco do Brasil falar com o gerente do Banco do Brasil? Imagine o BNDES, se alguém vai lá no BNDES. Então, é uma coisa que fica distante. Nós podemos fazer isso hoje digitalmente. Criar uma denominação única, um Bolsa Família, uma expressão que centralizou diversos programas. O Bolsa Família nada mais é do que a centralização de diversos programas que existiam, que foram centralizados. Na cabeça da população, aquilo ficou claro. Eu sou do Bolsa Família. Eu tenho direito ao Bolsa Família. É preciso que o empreendedor saiba que ele tem direito a esses créditos. Não é a favor. É que o legislador brasileiro sabiamente colocou que 2% de todos os depósitos à vista dos bancos obrigatoriamente têm que ir para financiar essas pessoas. E, evidentemente, que os bancos não fazem grandes esforços. Eles vão procurar os seus próprios clientes. Eu quero saber como é que eles batem na porta lá de uma comunidade humilde para poder oferecer um empréstimo, se alguém faz isso. É muito raro. É muito raro. Então, por isso, essas pessoas têm dificuldade na comunicação. Eu acho que esse instante da reforma tributária é o momento adequado para que nós possamos também redenominar tudo isso. Quando uma pessoa recebe R$ 800 por mês e é MEI, ele recolhe R$ 60, mais ou menos de valores mensais. Que para os R$ 80 é alto. As pessoas, às vezes, nem recebem, nem todo mês fazem isso. Muita gente que trabalha para fora, às vezes, não recebe para poder pagar aquele valor mensalmente. Mas para quem recebe R$ 6.500 e está dentro dessa mesma faixa, passa a ser pouco. Muitas pessoas procuram a gente para falar, olha, Márcio, se tivesse um recolhimento para dois salários, eu toparia fazer, eu somei. Mas eu quero recolher para dois salários, para três salários. Isso não existe, essa possibilidade de hoje. A pessoa só recolhe aquele valor único. Ora, se nós temos essa necessidade, por que não fazer isso? Para cobrir a Previdência? Porque, como disse o presidente Lula, todos nós vamos ter um encontro inevitável, antes de morrermos. Nós vamos encontrar com a Previdência, nós todos. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas se estimulem a ter a Previdência e que elas possam contribuir de acordo com a sua arrecadação. Os limites que foram criados há 10 anos atrás, evidentemente, têm que ser reajustados. Agora, se o impacto é muito alto na arrecadação, nós podemos fazer isso gradualmente, pedaço a pedaço, que é o que o ministro Haddad tem concordado. Fazemos o reajuste gradualmente e fazemos por faixa, como se faz com o imposto de renda. Por qual seria a lógica de eu falar para uma pessoa que é simples, que quando ela ultrapassa mil reais no simples dela no final do ano, o contador fala, você vai explodir, você vai explodir. E quando você explode, você retroage a janeiro para recolher. Não tem nenhum sentido. O certo é você... Olha, a diferença que você recebeu a mais, você passa a pagar um pouco a mais. E no outro ano, você continua igual, porque às vezes os anos não são iguais. Hoje, essas pessoas todas, os MEIs, os micro e os pequenos empreendedores, eles têm um grande xamã, que é quem de verdade os orienta, que são os contabilistas. Basicamente, os empreendedores dependem de um contabilista. Os grandes empresários têm escritórios próprios de advocacia, têm consultores tributários, têm várias... O pequeno depende do contador. Nós precisamos ter o contador como um grande parceiro, centralizar essas ações do governo, arrumar um financiamento que tenha subsídio, que possa ter subsídio. O subsídio para essas pessoas é um subsídio pequeno. Alguns estados já conseguem fazer isso, como Santa Catarina, que o governo do estado é parceiro e ajuda no subsídio para que o juro possa ser menor, ou até não ter juro, como é o caso da agricultura. Se a agricultura tem, por exemplo, o benefício de ter 4% sem Selic, por que o pequeno empreendedor não pode ter 4% sem Selic? Arruma dinheiro a 5% sem Selic, você vai ver como é que vai movimentar o Brasil inteiro de dinheiro. Todo mundo tem o sonho. E ninguém, como disse aqui o nosso diretor, ninguém quer ser micro. Ninguém quer ser micro jogador, micro nada. A pessoa quer ser grande. A palavra correta é todos são empreendedores. Eles têm pequenas empresas, que para nós são pequenas, mas para eles não são. Porque muitas dessas pequenas, às vezes uma comunidade, sustenta a senhora que não tem marido, sustenta os filhos, sustenta todo mundo ali vendendo o seu produto. Só para finalizar, a gente tem rodado aí os estados, presidente, para poder conversar com as pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, para que vocês nos auxiliem, nos orientando o que é que é de demanda mais rápida, para a gente poder aprovar com o Congresso, alterações sejam necessárias. Portanto, a porta de entrada. E nessas andanças, uma delas com o Cury lá recentemente, ele me falou, eu nem lembrava, porque não é do meu dia a dia. Quando nós fizemos a mudança agora recentemente do CAF, nós deixamos os pequenos recursos, valores até um milhão e pouco, ficaram sem poder ter recurso. E ficou combinado com a fazenda, que veja bem, R$ 800 mil, R$ 500 mil em um recurso administrativo, a maioria dos pequenos empreendedores não tem recurso maior que isso. Então, eles ficam proibidos de fazer recurso administrativo e tem que ir para a via judicial. Ora, nós temos que ter um tribunal também, para que seja com um número menor. Então, para poder que as pessoas possam ter esse tribunal específico também. Então, a cada instante vai surgindo sugestões, e eu acho que o fórum é adequado para isso. Quero finalizar dizendo que o fórum, embora seja nacional, ele está previsto para ser estadual, municipal, enfim. E os estados e municípios, naturalmente, sem um grande incentivo, também acabam não fazendo. E aí a gente acaba sem a informação adequada, porque tem coisas que são muito regionais, situações específicas, enfim. Então, uma das sugestões também é para que a gente pudesse criar que os vínculos dos eventuais recursos que o Chucre mencionou aqui, que estão sendo colocados para o Ministério para distribuir, para ajudar os municípios, os financiamentos, ficassem vinculados aos estados e municípios que conseguem manter o fórum vivo, que mantêm o fórum vivo. Porque é isso que dá a capilaridade, como é em todos os lugares. Você não pode receber recursos da saúde pública brasileira se você não tiver o Conselho do Sul lá na sua cidade. É obrigatório. Do mesmo jeito, nós temos que fazer isso para poder ganhar força. E aí, nada melhor do que a sua presença, o presidente Alckmin, para que o senhor, então, possa nos ajudar com o presidente Lula, aproveitando essa janela das oportunidades da reforma tributária, que é o instante que, quando a luz acender no final do ano que vem, no meio do ano que vem, nós vamos ver um pouco do que foi mudado. E uma parte do que foi mudado, evidentemente, vai possivelmente aflorar, vai emergir toda uma multidão de gente que está na informalidade absoluta, que vai ser trazido para a formalidade. Porque no formato de cashback, muita gente vai querer, eu quero que você declare que você recebeu de mim e assim por diante. Então, para que isso possa acontecer antecipadamente, nós temos que antecipar também as nossas decisões e as alterações legais que possam ser feitas. Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a todos, eu penso que falo em nome de todos, o agradecimento de o senhor ter deferido hoje essa possibilidade de estar aqui conosco, porque reforça para cada um o sentimento de importância que eles têm de terem mantido o fórum em todos os momentos da vida pública brasileira. Muito obrigado. Agradecer o convite, honroso, para estar aqui neste fórum importantíssimo. E se ele já era, Márcio, importante no passado, ele será muito mais importante no futuro. Nós estamos frente a um mundo novo. O nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Eu fiquei um pequeno período na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 2007, portanto, já faz mais de 15 anos. E as universidades estudam muito o futuro. Como é que é o mundo 2010, 2020, 2030, 2040? É o mundo mais rico, muita liquidez, muito dinheiro. E o mundo mais desigual. Quem tem capital voa. O rico fica milionário. O milionário, bilionário. O bilionário, trilionário. Um, camarada, e tem vários, a fortuna pessoal dele é maior que o PIB do Estado de São Paulo, que é um terço dos maiores PIBs da América Latina. Uma pessoa física. Você imagine, e quem não tem capital, só tem força de trabalho, diminui a oferta de emprego, que a tecnologia permite você fazer mais com menos gente, tecnologia permite você fazer mais com menos gente, afeta todas as áreas, até serviços. Medicina, radiologia, vai ser tudo inteligência artificial, o robô faz o último congresso de radiologia em Chicago, você faz a tomografia, descreve o tórax, apresenta o problema, diagnostica e prescreve. E vai errar menos que o médico. porque a capacidade de armazenamento no computador é muito maior do que a sinapse. Se eu quiser decorar uma enciclopédia, eu vou esquecer tudo que eu tinha aprendido. Você tem capacidade mais limitada. Aliás, há mais de 20 anos, ninguém mais enfrenta o computador num jogo de xadrez, quando o Kasparov foi derrotado pelo Deep Blue da IBM. Então, é um mundo onde a questão de o que as pessoas vão fazer, ela é central. E aí a questão do empreendedorismo, de você estimular a atividade empreendedora, você apoiar o pequeno para que ele possa sobreviver e crescer, ela é relevante e crescente. Por isso, você colocou bem, ministro Márcio, que o presidente Lula teve a visão de que é um assunto transversal, mas alguém precisa cuidar disso full time e fazendo diálogo com a sociedade civil e com o setor produtivo. A agenda prioritária de 2024 tem aqui um verdadeiro protocolo aqui de trabalho a ser cumprido aí em 2024. E as tarefas são importantes e relevantes. Eu destacaria aqui o Brasil mais produtivo. O governo vai colocar dois bilhões de reais para tirar os gargalos e melhorar a digitalização das micro e pequenas e médias indústrias e empresas de maneira geral. Então, o Senai vai empresa por empresa analisando quais são os gargalos presencialmente. O Sebrae apresenta os projetos e BNDES, FINEP, financia para você fazer a digitalização e ir conseguindo avançar. A nova empresa precisa ser inovadora e verde. Então, o crédito para a inovação eu diria que está bem equacionado porque é TR, então é taxa de juros negativo, não chega a 4% por uma inflação de 4,5%. Aliás, o Congresso, os deputados estão de parabéns porque aprovaram PR para pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Então, essa parte do crédito ela está bem equacionada. No mês de outubro, agora no último mês, nós tivemos a criação de 190.368 empregos no Brasil. O agro reduziu 1.600, foi 1.600 negativo. A indústria cresceu emprego 20.954. O comércio cresceu 49 mil e os serviços 109 mil. Então, compondo aí esses 190 mil a mais, nós vamos nos aproximando de 1 milhão e 800 mil empregos criados este ano. Destacaria aqui, foi falar também a questão regulatória. Nós implantamos o PROREG porque nós temos uma cultura cartorial, uma cultura de papel, cultura de documento, cultura de, vamos dizer, cartorial, de registro, carimbo, e é cara, atrapalha, incomoda. O serviço público mais bem avaliado em São Paulo era o poupa-tempo, porque facilita, governo eletrônico, diminui custos. Então, nós já tomamos algumas medidas, por exemplo, exportação de frango para o Reino Unido. Você tem que ter um certificado de localização. Era papel, 166 reais por guia. Zerou, não paga nada, 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 não tem taxa nenhuma e é tudo digital. Exportação, uma empresa que exporta cada operação uma licença, importa cada importação uma licença. Agora é por prazo ou valor. Você tem uma licença por três anos para exportar. Tem que ter operação nenhuma, licença flex ou por valor. Você tem um bilhão quando chegar nesse valor e você tira outra licença. Então, grande esforço para ter uma ideia do significado da questão regulatória. O custo Brasil está em 1,7 trilhão. Esse é o custo Brasil. 160 bilhões, quase 10%, é só questão regulatória. Questão regulatória ineficiente. Então, se a gente conseguir melhorar questão regulatória, nós vamos estar reduzindo fortemente o custo Brasil. Queria também destacar aqui, estamos numa sociedade civil, que é o Fórum Permanente. Quanto mais a gente tiver sociedade civil organizada e dialogar, trabalhar junto, procurar resolver problemas juntos, nós vamos avançar mais. Compras governamentais, vi aqui também na pauta, é importante. E o Márcio colocou bem, crédito. E crédito, dependendo dos juros, ele pode não ser solução, ele pode ser complicação. Então, nós precisamos focar fundo garantidor, porque senão você tem dificuldade. O Mário Covas, que era muito brincalhão, dizia, gerente de banco é como aparelho de som, quando você mais precisa, ele falha. Então, fundo garantidor, construirmos aí, isso é coisa do passado, viu, nossa chefa do Banco do Brasil, a Carla. Mas, crédito é fundamental, e o Márcio colocou, e a outra é a questão tributária frente à reforma tributária. Conte conosco lá, para a gente trabalhar junto e avançarmos. Essa é a pauta mais importante do país. Sua responsabilidade é grande. Se essa pauta avançar, o Brasil vai ter mais emprego, vai distribuir melhor renda, vai ter mais capilaridade e vai conseguir caminhar melhor. Bom trabalho a todos. parabéns, parabéns, parabéns. Muito bom. Gure. Presidente, ministro, talvez eu seja um dos mais velhos membros desse conselho, e eu queria registrar a alegria de ver pela primeira vez na história do fórum um ministro da micro e pequena empresa, doutor Márcio, o presidente da república, doutor Geraldo Alves, além de todas as outras autoridades aqui presentes, sobre o tema micro e pequena empresa. Música para os ouvidos, parabéns, que Deus abençoe os congressistas, o executivo, presidente Lula, presidente CNI, CNC, SEBRAE, enfim, todos esses Banco do Brasil, e se eu deixar alguém de fora, me perdoe, mas parabéns, esse é o caminho, é isto, e olha, depois de tantos anos, eu me sinto realizado no dia de hoje. Parabéns, parabéns. Música